Hello there! Saudações enclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo e hoje a sexta e última parte da nossa história sobre Darth Heaven. Então, não vamos enrolar aqui hoje, bora para o vídeo? Roda a vinheta! Após os eventos do vídeo anterior, 300 anos se passaram, 300 anos solitários e sombrios. Esse foi o preço pela cruzada de Heaven. VT-8 não só o aprisionou, como também o torturou e o horrorizou por todo esse tempo. Porém, nada foi capaz de corromper Heaven. VT-8 tinha o objetivo de acessar a mente de Heaven para descobrir seus segredos e os segredos dos Jedi. Não só por conhecimento, mas para usá-los contra os Jedi em sua invasão à república, que ainda estava sendo planejada. E além disso tudo, ele tentava corromper Heaven para trazê-lo de volta mais uma vez para o lado sombrio. Nem mesmo os Mestres do Medo, uma ordem super poderosa de Sith e habilidosos, foram capazes de corromper Heaven. O fantasma da força de Mitra sempre esteve ao seu lado, dando forças, ajudando Heaven a cada vez mais superar toda essa aprovação. E nada abalava Heaven, pois ele se concentrava na força e nada mais. Durante o aprisionamento de Heaven, o seu nome não foi esquecido. Ele inspirou uma nova religião, a Ordem de Heaven, cujos discípulos eram chamados de Heavenistas. Eles acreditavam e ainda usavam a filosofia em que se baseava Heaven. Ou seja, não um segmento sistemático de um lado da força, mas o verdadeiro equilíbrio entre os dois lados. E eles acreditavam também em seu renascimento, já que Heaven renasceu em ambos os lados. Foram criados por Tari Darkspanner em Dromund Kaas, e acreditavam que o Imperador teria morrido e Heaven assumido seu posto. O Sith, após tanto tempo de planejamento, invade, enfim, a República lá em Oteg. No meio dessa nova batalha, Mitra entra em contato com os herdares da República e manda que uma equipe vá para a prisão em Meinstrom para poder resgatar a Heaven. Após árduos desafios, essa equipe finalmente resgata a Heaven, tirando de seu sofrimento de 300 anos. Ele conversa com Mitra sobre as tentativas violentas de VT8 de corrompê-lo, enquanto ela fala para ele sobre a guerra que está acontecendo contra a República. Heaven então pega um transporte e se encontra com o grupo que o salvou. os informa sobre sua intenção de destruir essa nova ameaça de uma vez por todas, e então o grupo da República leva ele até o planeta Taiton. Ao chegar no planeta, Heaven então encontra com o Conselho Jedi e fala sobre tudo que havia descoberto, e dá aos Jedi uma vantagem, o conhecimento sobre o VT8 e o Sith. Sua visita é útil, mas não tão demorada. Ele rapidamente volta para a galáxia para seguir o seu próprio caminho e cumprir o seu objetivo. Começa então a sua busca por seu antigo parceiro droide HK-47, que havia esperado lealmente ele por 300 anos. Nesse meio tempo, Heaven recupera a sua máscara dos Revanistas, que haviam roubado do Lord Gratham, mas não faz nada contra eles, nem faz nada ao lado deles, já que ele não se considera um sábio, muito menos um profeta. Heaven então chega até a Fundição, a Estação Espacial dos Hakata, que manteve a localização em segredo do Imperador. Lá, ele começa a construção de um exército de droides que mataria todos com descendência Sith, e então finalmente acabaria com a ameaça daquele império. Ele deixa seu droide HK-47 no comando do exército, mas obviamente um feito tão grande como esse não ficaria por muito tempo escondido do Sith. Mesmo com eles não sabendo quem estava por trás daquilo, enviam uma equipe até a Fundição, que usam um cruzador roubado para ultrapassar o bloqueio da República. Após isso, eles enviam um grupo até a Fundição para contra-atacar Heaven diretamente. Eles passam por todos os obstáculos lá dentro, e até chegam mesmo a derrotar HK-47, enquanto Heaven assistia tudo pelo centro de comando. Ao chegarem até o centro de comando onde Heaven estava, Heaven coloca enfim a sua máscara, e aquele que antes era conhecido por eles apenas como um Jedi misterioso, tem a sua identidade revelada. Heaven conta sua história desde as Guerras Mandalorianas, até que se inicia um combate contra os quatro oponentes, sem outra alternativa além da batalha. Heaven, mesmo relutante em cada um dos seus golpes, mesmo impulsionado por seu desejo de justiça, é derrotado, e antes que ele morra, diz entender como seu amigo antigo se sentiu. Heaven relembra da morte daquele que há tanto tempo fora seu inimigo, outrora seu companheiro, Darth Malak, e desaparece em um lampejo de luz citando suas últimas palavras. E no final, eu não sou nada. Com a escuridão, me levanto. Agora eu sei como você se sentiu, meu amigo. Ao morrer, Heaven tenta se unir com a força, então se divide em duas partes. A parte do lado da luz consegue se unir à força, mas aquela do lado sombrio, aquela que resistiu a Vithy Eitin enquanto estava em cativeiro, continua viva, controlando seu corpo. Essa parte, então, dá origem ao Heaven Reborn, o Heaven Renascido, aquele que foi conhecido por ser louco e descontrolado, o lado sombrio de sua alma que contradizia a personalidade cuidadosa que aquele corpo um dia carregou. Heaven Renascido distorce os ideais dos Revanistas e os usa para atingir um equilíbrio muito diferente do que Heaven almejava. Enquanto Heaven desejava o futuro da galáxia e da república, o Heaven Renascido desejava destruir a república e o Sith de uma só vez. O Heaven Renascido, então, descobre que Vithy Eitin quase foi derrotado e que seu espírito estava se recuperando em Heaven 4. E dá início a uma ideia violenta e perigosa após assumir o controle dos Revanistas e distorcer seus ideais, criando, então, o Exército Infinito. Os Revanistas vão até o planeta Leron e coletam destroços da Forja Estelar para se fundir aos seus corpos e criar um exército com capacidades inexplicáveis e regeneração extremamente rápida. Esse projeto é interrompido por mais uma aliança improvável entre republicanos e imperiais que destruíram os planos do Exército Infinito lá no planeta Leron. Após essa batalha, um grupo misterioso atacou os Nova Laminas, que são aliados dos Revanistas, que mais tarde se revelam o mesmo grupo que sabotou o Exército Infinito. Heaven Renascido interrogou um de seus membros, que era seu descendente na Fortaleza Revanista na ilha Sky Ridge, Tyron Shan, filho de Satelli Shan e descendente de Heaven e Bastila. Ele tentou convencê-lo a entrar para os Revanistas, porém, o seu grupo, que já tinha sabotado o Exército Infinito e atacado os Nova Laminas, também o ataca em Sky Ridge e resgata Tyron. Completamente furioso, Heaven Renascido decide unir os Revanistas e ataca a Academia Imperial em Yavin 4. Este Revan, agora com o planeta quase tomado, ocupa o Templo do Sacrifício, local onde poderia ser realizado um ritual Sith. Ritual esse que restaura a vida do Imperador, sugando toda a vida do planeta. Novamente, as forças republicanas e as forças imperiais se unem para impedir o retorno de Vithy 8. Neste exato momento, o fantasma da força de Revan se manifesta, e mostra a todos que Revan Renascido não era o seu verdadeiro eu, mas sim a sua parte maligna. Eles impedem que o ritual seja realizado, destruindo o mecanismo necessário para que ele seja feito, e então vão atrás do Revan Renascido, que foge para o templo onde estava o espírito de Vithy 8. Revan Renascido, agora encurralado e em desespero, tenta lutar contra o espírito de Vithy 8. É derrotado e assombrado por uma risada que o espírito solta antes de desaparecer. Dizendo que ainda seria derrotado. Seus descendentes, Satyli Shan, e seu filho, Tyron, ao lado dos imperiais e republicanos, haviam enfim derrotado os Revanistas. Amargurado em seu fracasso, rendido e sem ter mais para onde ir, a violenta e descontrolada parte do espírito de Revan é surpreendida pela manifestação de sua parte boa, que tornara um com a força. Revan, em espírito, diz a sua parte sombria para que se unam novamente. Corpo e espírito completos, o fim de uma batalha e a vigília eterna contra o retorno de Vithy 8, e outros males agora estavam acabados. Os Sith não eram mais uma ameaça. A república estava em paz e não havia mais lugar para a violência de Revan. Eles então, agora inteiramente, se tornam um com a força, deixando para trás seus feitos heróicos, seus caminhos conturbados, suas vitórias e derrotas, agora em eterna vigília na força e enfim deixando a galáxia em uma era onde ele não existe mais. O corpo de Revan desaparece, deixando para trás sua máscara cicatrizada e seu sabre, carregados com sua memória ainda vívidas da antiga república. E assim termina a lenda de um dos Jedi mais emblemáticos de toda a história de Star Wars. Um pai que não viu o crescimento de seu filho, que lutou pelo futuro do mesmo, um marido amoroso, sem o direito de amar, e um Jedi que foi além dos caminhos da força. E aqui termina o nosso vídeo e a nossa série de histórias sobre Darth Revan. O vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do seu joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, se não é inscrito e seguem nossas redes sociais. Beleza? A gente se vê na próxima e que a força seja com todos vocês! Saudações, enclavistas! Não seja um separatista e nem desobediente como o Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o Holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês! Sempre!